Rapaziada, ó, respira, soltou, respirou, soltou, vamos lá, calma, muita calma nessa hora porque, assim, é necessário ter calma. E eu quero começar o vídeo falando sobre uma coincidência. No começo dessa semana, ou no fim da semana passada, não lembro, teve uma coletiva do Chave, atual técnico do Barcelona, ídolo do Barcelona, que ele disse que o Vitor Roque não era prioridade agora, que existiam outras prioridades, se eu não me engano, ele falou até da cabeça de área, né, já que o Barcelona acabou de perder o Sérgio Busquets, uma lenda do clube, mas que o Barcelona tinha controle da situação. Ó, primeiro ponto da coincidência. Segundo ponto, logo depois surge uma situação onde o staff nega, o empresário nega, a família nega, é tudo bem, normal negar, mas o jornal AIS fala que o Vitor Roque tá sacramentado com o Atlético, tá sacramentado com o Barcelona, a venda tá sacramentada com o Atlético, por 40 milhões de euros em prováveis três parcelas. pode parecer, pode ser verdade, tá, pode ser verdade que realmente o Vitor Roque esteja vendido, pode ser verdade que realmente o Vitor Roque, ele esteja nesse, nesse cenário de tá negociado com o Barcelona e tudo mais, mas eu acho tudo, assim, num intervalo de tempo muito pequeno, cara, a coincidência é muito grande. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, apostar na KTO com o nosso código três pontos, comenta qualquer coisa aqui embaixo, muito importante o seu comentário. E vamos falar sobre isso, porque eu acho que tem várias coisas pra se entender num cenário complexo, porque eu acho que a venda do Vitor Roque é um cenário bem complexo, é um cenário bem difícil, porque existem muitas expectativas, existe realidade, existem valores que precisam ser atendidos, valores que sempre foram irreais, e já teve muita gente que ficou puta comigo quando eu falei que o Vitor Roque não custaria 50, 60 milhões de euros, como muita gente imaginava, principalmente depois da venda do Hendrick. Eu acho que a pior coisa pra torcida do Atlético foi saber que o Hendrick foi vendido por 72 milhões de euros, sabe? Isso, assim, criou uma expectativa, que até pelo fato do Roque desempenhar melhor do que o Hendrick, que o Vitor Roque custaria 80 milhões de euros, 90 milhões de euros, 60 milhões de euros. Só que assim, o próprio Alexandre Matos deixou claro, isso não é algo que eu tô falando. Uma negociação envolvendo o Palmeiras, ela tem alguns fatores que uma negociação envolvendo o Atlético não tem. Palmeiras tá no maior centro comercial do país, Palmeiras tá no maior centro econômico do país, Palmeiras tá no maior centro midiático do país. Isso vai criando todo um cenário ali pra venda do Hendrick, que o Palmeiras vendeu muito bem, mérito do Palmeiras. Mas se a gente começar a olhar pra outras negociações dentro do futebol sul-americano, talvez o maior caso de sucesso de um atacante recente saindo do futebol sul-americano e indo muito bem na Europa, é o Julian Alvarez. O Julian Alvarez foi campeão da Copa do Mundo sendo titular. O Julian Alvarez é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Então assim, um cara que conseguiu se provar no nível mais alto do futebol mundial. Sabe quanto o Julian Alvarez custou? 18 milhões de euros. Cerca de 111 milhões de reais. A gente tá falando de um Vitor Roque que segundo a informação do AIS, o Vitor Roque que ele custa, ou vai custar, o dobro do Julian Alvarez. E detalhe, a gente tá falando de um Atlético que não tá no centro econômico do país, que não tá no centro midiático do país. O fato do Atlético ainda ser um clube fora do eixo central do futebol brasileiro, e esse eixo hoje, acho que eu nem incluo o Rio, mas pode botar o Rio, mas fica ali muito entre Rio e São Paulo, atrapalha o Atlético na negociação. Atrapalha o Atlético chegar nos valores que ele acha ideal pela real venda do Vitor Roque o momento que isso for acontecer. Se o Atlético tivesse em São Paulo, eu não vou falar que o Vitor Roque seria mais valorizado, todo mundo seria mais valorizado. O Bento seria mais valorizado, o Christian seria mais valorizado, enfim, todos os jogadores. O Abner, quando foi vendido, seria mais valorizado, o Renan Lodi, o Bruno Guimarães. Então isso é um fator óbvio. E eu não tô desvalorizando o Atlético. O Atlético consegue uma venda de 40 milhões de euros, ou está perto de conseguir, que muitos times grandes no futebol brasileiro não chegaram nem perto. Para pra pensar, qual é a negociação da história do Corinthians? Qual é a maior negociação da história de um Vasco, de um Fluminense? Sabe? Até se você for parar pra pensar nos clubes do Sul, Inter e Grêmio, que são clubes até que vendem bem, será que eles têm alguma negociação que supera essa negociação, essa possível negociação do Vitor Roque? Porque é uma negociação que ainda não aconteceu. Então eu acho que a gente tem que lidar com a... Se for isso mesmo, se as condições forem essas, eu acho que é uma venda muito boa, assim. O Atlético vai ficar ali. Tem imposto, tem a parte do América, o Atlético deve ficar com todo ali uns 170, 180 milhões de reais. Rapaziada, é 180 milhões de reais. O Atlético investiu 24. O Atlético vai ter um lucro de mais de 150 milhões de reais. Aí o torcedor vai pensar, mas será que esse dinheiro vai ser investido na equipe? Não sei, né? Não sei como esse dinheiro vai ser investido. Mas a gente ignorar um lucro de mais de 150 milhões de reais, porque a gente não sabe pra onde o dinheiro vai, e eu não acho que esse dinheiro vai ser desviado, eu acho que esse dinheiro vai ser investido em coisas importantes pro Atlético, e, de certa maneira, eu acredito que quem está lá dentro sabe como gerir esse dinheiro bem. Então, assim, não dá pra gente estar vendo a rua por causa disso. Óbvio que fica um vazio, um vazio no peito do torcedor, e pode ficar um vazio dentro do time. A gente sabe que o Vitor Roque hoje é um dos jogadores mais diferentes do time do Atlético. O Vitor Roque, ele é um dos jogadores com mais capacidade técnica do time do Atlético, o cara que faz realmente o time do Atlético crescer em momentos fundamentais. O moleque é um fenômeno. Mas, assim, se ele não fosse um fenômeno, ele não custaria 40 milhões de euros. Se ele não fosse um fenômeno, ele não valeria o dobro de um Julian Alves. Já estão prestigiando suficientemente o Vitor Roque ao ponto dele ser considerado um dos melhores atacantes jovens do futebol mundial. Ele custa o valor de um dos melhores atacantes jovens do futebol mundial. Quer outro nome que tinha muito potencial? Entendo que tinha menos que o Vitor Roque, entendo que tinha menos que o Julian Alves. Mas, por exemplo, outro atacante que saiu do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, ele tá fazendo sucesso no futebol europeu, fazendo gol em Premier League, fazendo gol em vice-líder de Premier League, em líder de Premier League, é o Julian Ciso. Julian Ciso custou 11 milhões. Eu sei que o futebol paraguaio é outra realidade. Mas é isso. Será que se o Julian Ciso não tivesse no Boca Juniors, ele não custaria mais? É o mercado, cara. Não é o Atlético que precifica o jogador. Quem precifica o jogador é o mercado. Sabe? Aí você ainda tem que entender que o Vitor Roque quer ir pro Barcelona. Tem outros fatores. Tem toda a relação ali do Deco com o André Cury. Futebol é isso, cara. Negociações são desse nível. Só que eu acho que a gente precisa valorizar o que o Atlético vem conseguindo. O Atlético, ele conseguiu botar um Bruno Guimarães no Lyon. O Atlético conseguiu botar um Renan Lodge no Atlético de Madrid. Os dois ali por cerca de 20 a 25 milhões de euros. O Atlético consegue botar um Vitor Roque num Barcelona, que é um clube de um nível muito maior que esses clubes, por 40. Então, assim, até pensando mercadologicamente, o Atlético, ele se posiciona de maneira mais significativa nesse mercado de transferências. Que é um mercado muito importante. Que é você criar essa imagem do Atlético como um bom clube vendedor pro futebol europeu. Porque o Atlético ainda precisa de venda de jogadores. Então, assim, parar pra pensar que o Vitor Roque, ele custou quase Renan Lodge e Bruno Guimarães juntos. Assim, eu não consigo achar esse valor pouco, cara. Eu não consigo. Eu espero que o Roque fique até o final da temporada. Existem algumas variantes. Questão de negociação de alguns jogadores. Esqueci Ferran Torres do Barcelona pra ele se encaixar ali na lei de regulação financeira e fiscal, tanto de La Liga quanto da UEFA. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem que ter calma, mas a negociação que saiu aí do diário AIS, eu acho uma negociação bem legal. Espero que o Atlético consiga mais dinheiro. O máximo de dinheiro que o Atlético consegui, melhor. Mas eu acho uma negociação bem interessante, de verdade.